Hoje e amanhã acontece uma campanha contra a hepatite C no terminal rodoviário do Tietê. Nós vamos até lá agora conversar ao vivo com o repórter João Fernandes. João, bom dia pra você. Em primeiro lugar, antes de falar da campanha, você devolveria os 40 mil reais se encontrasse esse dinheiro todo, João Fernandes? Bom dia pra você. Olá César, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, confesso que não sei não, viu? Dependendo do momento da nossa vida, da situação, né? Agora eu tô aqui ouvindo você falar com o pessoal do estúdio, como tem mentiroso aí dentro, né César? Patrícia, Magu, Celinho, todo mundo mentindo, não devolveria nada, será? Eu duvido muito, 40 pila, 40 mil reais. Não sei não, viu? Fica meio balanceado aí, viu? Fica meio quentado, não sei, não sei. Não vou mentir também, não vou mentir. Só tem mentiroso nesse estúdio aí. Aqui no estúdio é todo mundo mentiroso, quando vai pra você vai falar assim, é, depende de como tiver a vida. E tá como você tá sempre duro, João, então você já não ia devolver também, entendeu? Essa que é a grande verdade, só vai fazer todo mundo mentiroso. Nem vou não devolver, 40 mil é muito dinheiro, o cara não vai, não, devolver assim. É difícil o cara devolver 40 pontos, não é fácil não. Agora olha, mudando totalmente de assunto, vamos falar desse assunto sério, importante, que é essa campanha da IPART. Você, como é que funciona essa campanha? É de graça aí pra todo mundo, todas as idades, quem é que pode participar? Quais são os horários? Conta tudo pra gente aí, João. Olha, César, aqui pode participar, pessoas com mais de 30 anos, ninguém paga nada, é só passar aqui no terminal do Tietê pra poder fazer o teste. O teste funciona bem simples, ela é bem simples, é só apenas uma furadinha no dedo, uma picadinha no dedo, em apenas 2 minutos sai o resultado. Agora, dados preocupantes, viu? Estima que no Brasil, César, são mais de 3 milhões os portadores do vírus da hepatite C. A gente sabe que esse vírus, ele é considerado a forma mais grave das hepatites. Por quê? Porque ele causa cirrose, que pode levar ao câncer de fígado. Um dos problemas é que a hepatite C é uma doença silenciosa e assintomática. O que é isso? Ela pode levar mais de 20 anos para se manifestar. E quando os sintomas aparecem, a doença já está em estado avançado. E ainda, diferente da hepatite A e hepatite B, a hepatite C ainda não tem vacina. A senhora, qual que é o nome da senhora? Bom dia. Angelina, bom dia. A Ana Angelina, tem quantos anos, a gente pode falar? Meia sim, claro. Meia sim? A menina, você fez alguma vez ou nunca fez? Não, nunca fiz. Nunca você tentou pra isso? Não. Eu já tomei transuzão, mas nunca tentei. Agora, como está aqui, eu vou... A senhora sabe dos riscos, agora vai fazer o teste, né? Claro. A senhora não tem nada. A gente torce para não tem nada. Tá bom, obrigado, a Ana Angelina. Obrigado, viu? Daqui a pouco eu volto pra falar de outros pontos que estão funcionando gratuitamente o teste e também falar do Zorá. César, daqui a pouco eu volto. Legal, João, vamos aguardar. E tem que tomar mesmo. Todo mundo tem que tomar a vacina contra a hepatite mesmo. Olha, voltamos a falar ao vivo agora sobre a campanha contra a hepatite C com o repórter João Fernandes, que traz mais detalhes pra gente. Ô, João, essa campanha vai ser realizada no terminal Barra Funda também, não é verdade? A partir de quando, hein, João? Quais são os horários? Você ficou devendo isso pra gente, João. A partir de hoje, né, na Barra Funda e aqui também no terminal do Tietê, durante o dia todo, até sexta-feira, é a semana que vem, será a semana toda também e o dia inteiro. O teste é bem rapidinho, só faz um furinho no dedo, é bem rápido, já mostra aqui agora as enfermeiras fazendo, é bem rápido ali, passa o álcool, um furinho bem rápido e sai em menos de dois minutos o resultado. A dona Angelina, a gente falou agora há pouco com ela ao vivo na primeira participação e ela tava com receita, porque a senhora fez uma transfusão em 92 e a senhora não tinha feito o teste ainda. Não. O que que deu lá o teste, dona Angelina? Negativo. Que bom, ótima notícia, né? Graças a Deus. Legal, tá bom, que ótimo, né? É, parabéns à ONG também. Muito obrigado, dona Angelina. Ao meu lado, o Eduardo Lima, ele que é bioquímico e também farmacêutico. Você, esses testes, eles são realizados gratuitamente, ninguém paga nada. Agora há um receio, porque ela é totalmente silenciosa. Essa é a preocupação de todo mundo, né, Eduardo? Bom dia. Bom dia. Essa é a preocupação nossa, que é uma doença silenciosa, que evolui e tem que ser diagnosticada, identificada. Esse é o nosso papel. Por isso os testes. As pessoas têm hepatite, mas não sabem o que ela é uma doença silenciosa. Eu tenho que fazer o teste, viu? Tem que fazer o teste, é com você.